12 de dezembro de 2015, uma data que ficará marcada na história de Itabira. Entregue o novo prédio da Universidade Federal Itajubá Campus Itabira. Esse momento é fundamental para qualquer cidade e também para Itabira, no sentido de que a produção do conhecimento é o futuro de qualquer sociedade, é o futuro de qualquer país. Esse novo prédio vem somar mais na educação e também na diversificação econômica de Itabira. Se você olhar, em qualquer cidade onde você tem uma instituição de ensino superior de qualidade, você tem uma alavanca para o desenvolvimento de diversas outras facetas dessa sociedade. A gente diz que a gente vive na sociedade do conhecimento e esse conhecimento pode gerar riqueza. O que a gente imagina com a inauguração desse prédio é que isso contribua para esse futuro. Com certeza é uma das maiores conquistas da história de Itabira. Eu tenho plena convicção que essa instituição vai permitir agregar valor à economia de Itabira, agregar conhecimento. Conhecimento é fundamental para novas atividades econômicas, culturais, sociais. E vai ser, com certeza, um polo econômico, consolidando a cidade de Itabira num polo educacional na região. E, com certeza, se soma a outras ações do prefeito Damon. O prefeito Damon acabou de licitar cinco obras importantes, que é cinco UNEI, Unidade Municipal de Educação à Distância, cinco creches da pró-infância. Nós não falamos mais creche, nós falamos educação infantil. Com certeza é você preparar desde a base, ou seja, da escola infantil até a pós-graduação, com esse campus aqui. Então, Itabira, com certeza, se consolidará numa cidade universitária. E esse campus, que será feito por etapas, todo moderno, feito para desenvolver um tripé da educação, que é ensino, que é pesquisa, também extensão. Eu estou convencido que é uma das maiores conquistas para a cidade. Foi um evento maravilhoso, importante para Itabira, pela região, a expansão da Unifei. E essa parceria do setor público com a iniciativa privada, que dá à nossa região esse belíssimo prédio aqui hoje, sendo inaugurado. E é importante. Eu, como deputado estadual, estou lá com o gabinete à disposição para contribuir no que for possível na parceria com o Estado. Graças a Deus. Eu fico muito feliz de estar participando desse movimento histórico, entregando o segundo prédio da Unifei. E, para mim, hoje, antes de vir para cá, eu estava pensando e conversando com a minha esposa, falando justamente sobre isso. É histórico, é fazer parte da história de Itabira, de um novo rumo. A gente presenciar aí, é um investimento tremendo, tanto da parte nacional, que é a União, como Estado e município, parceria com a Vale, com outras entidades. E agora nós estamos inaugurando o segundo prédio da Unifei, que, com certeza, é o segundo pontapé muito bem dado aqui em Itabira, e trazendo educação, trazendo prosperidade, trazendo cultura, tudo para Itabira. Eu acho que a educação é o rumo certo. É um marco histórico que a gente vive hoje, construído a várias mãos, uma parceria Unifei, Vale e Prefeitura Municipal. A gente fica orgulhoso de fazer parte desse governo, sobretudo no momento de uma conquista muito grande no campo acadêmico. Eu acho que Itabira recebe hoje um grande prédio, um grande investimento público e, com toda certeza, vai proporcionar o desenvolvimento ainda mais na nossa cidade. Então, é um momento de muita alegria, de muita satisfação. A inauguração desse novo prédio da Unifei, com certeza, ele vai beneficiar a questão da cidade, vai ser o desenvolvimento, mais salas, mais alunos, mais pessoas, tendo oportunidade de capacitação e profissionalização na cidade de Itabira. Itabira só tem a ganhar e a gente tem que parabenizar a todos os responsáveis por essa grande obra para Itabira. Essa obra, na realidade, é um presente para o itabirano. E todos nós que trabalhamos em prol do desenvolvimento da cidade, estamos aí firmes para apoiar grandes projetos como esse. É uma emoção muito grande estarmos aqui na Unifei e o que a gente considera que é a perenização de Itabira na questão econômica, educacional, nas questões do que melhor Itabira tem, resgatando, lá a Longíaco, 1975, cidade educativa. Hoje, com certeza, a gente pode afirmar, somos cidade educativa, com a Universidade Federal implantada definitivamente em nosso município. Está de parabéns o governo municipal, o governo federal, a companhia Vale, por essa parceria profícua e que hoje ganha Itabira, ganha a comunidade itabirana e a região de uma maneira geral. Isso aí realmente nos enche de orgulho, nós itabiranos e não só itabiranos, nós mineiros e do Brasil. Realmente as mudanças ocorrem efetivamente através da educação. E uma universidade diferente de todas, que é uma universidade tecnológica. Então, com muito orgulho, eu posso dizer que eu sou itabirano, sou da área da saúde, sei que tenho uma grande possibilidade, inclusive, de vir à faculdade de medicina, porque temos hoje implantada efetivamente uma universidade federal. O prefeito Damon falou dos investimentos realizados neste projeto e da importância das parcerias, visando o futuro da qualidade na educação. Esse passo é muito importante para a cidade de Itabira, para o futuro de Itabira e para o futuro da região. Nós inauguramos um prédio novo, a maior obra civil pública já construída na cidade de Itabira, um prédio que foi construído praticamente em dois anos e meio, 48 milhões de reais investidos dos cofres da prefeitura, e é uma parceria que inclui também a Vale e inclui também a Unifei. A Vale é responsável por equipar, a prefeitura constrói as estruturas físicas, os prédios, a Vale equipa e a Unifei, através do governo federal, traz os recursos humanos para promover esse desenvolvimento, essa diversificação econômica, agregar valor aqui à nossa região. Esse prédio entregue agora ainda é um pequeno pedaço do que é o campus da Unifei. Hoje, até esse momento, as estruturas construídas somam em torno de 10% a 15% do que realmente será o campus. O campus que terá uma função não só de educar, mas de gerar lazer, de gerar turismo, de gerar cultura. O campus da Unifei em Itabira será uma estrutura voltada para infinitas áreas, e a população tem muito a ganhar com isso. Nós entregamos esse prédio hoje e vamos continuar agora trabalhando, trabalhando para que Itabira possa construir o restante do campus, porque para construir o restante do campus nós vamos precisar de mais 400 milhões de reais em números hoje. Projeto todo pronto, nós precisamos de parceria não só de Vale, não só de Governo Federal, mas do entendimento de todos que Itabira necessita. Depende e tem que dar continuidade à construção desse campus universitário aqui na nossa região. O campus Unifei em Itabira é baseado na mesma filosofia que caracteriza a universidade. É uma instituição de referência que apresenta propostas de sustentabilidade, proporcionando uma formação de alta qualidade. O projeto que nos entusiasma muito é um projeto que parte da experiência da Unifei, experiência dos professores da Unifei, da equipe da Unifei. Então é um trabalho que visa o seguinte, ao invés de ser somente aprendizado, a gente está formando cidadãos. O convívio é importante também nas escolas, porque a escola é o estimulação, um aluno, o colega estimula o outro. Então a gente faz um edifício de encontrar, um edifício de passear, um edifício que não é só a sala de aula, onde você tem um aprendizado de ponta. É também um edifício que convive com o mundo, com o planeta, com a natureza, com os lagos. Eu acho essa ideia uma ideia de uma escola aberta. Então isso é o que nos entusiasma, é o que nós estamos realmente empenhados em fazer com o pessoal da Unifei. É o que nós estamos realmente empenhados em fazer com o pessoal da Unifei.